Neste domingo, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Papel e Celulose, o Cittrel, vai realizar a segunda edição da Corrida do Papeleiro em Três Lagoas. A corrida vai ser neste domingo e a previsão é de que aproximadamente 350 pessoas participem da corrida. Aliás, são 349 pessoas, mais eu, não é porque eu vou estar lá, né, tô treinando já, tô treinando, o meu personal tá aqui, o Ricardinho, a gente tá aí treinando há bastante tempo, suando bastante a camisa, é pra estar nesse evento aqui. Vamos receber nos estúdios aqui o diretor do Cittrel, o Júlio Miranda, aqui eu cumprimento. Boa tarde, bom dia, né, tudo jóia? Bom dia ainda, né? Não sou ainda, né, então é bom dia. É bom dia. Você já tá no clima, já tá no jeito. Já tô com o kit, o kit já chegou, já tá tudo preparado, amanhã a gente já tá distribuindo, pra galera já ir preparando, se bobear hoje à noite já tá correndo, já com o kitzinho pra mostrar a corrida. Então amanhã o kit já vai ser entregue, o kit dos corredores já vai ser entregue, vamos estar com essa camisa, essa camiseta aqui da segunda corrida do papelão. Eu vou aumentar aqui, porque é o seguinte, a gente tem uma carapaça desse tamanho aqui, eu e o Israel a gente faz competição de quem é mais cabiçudo, né? Então aqui, pronto, vou colocar já o meu aqui, pronto. É isso aqui, ó, a cara do corredor aqui, ó. Será que vai correr? É quase o flash. Meu querido, me conta uma coisa, a segunda corrida do papeleiro vai acontecer ali nas mediações da City Trail, vai sair ali da City Trail, teremos opções de 5km e de 10km e também caminhada, é isso? Uma caminhadinha pra quem não tá aguentando correr, não tá em forma igual a gente. Igual a nós, né? Tá, e como é que faz pra fazer a inscrição? Ainda temos vagas, como é que é? Ó, a gente tava até agora de manhã na reunião, sim, se tiver vaga ainda, eu acho que tem 5 ou 10 vagas no máximo. A gente tava lá, fechar, não fechar, fechar, não fechar, porque já tá esgotado. Graças a Deus, a gente ficou com medo, ah, será que vai preencher? Será que vai preencher? E por fim, já tá até faltando vaga. Vai faltar vaga, né? Porque até hoje, no final do dia, ainda mais agora que tá anunciando a gente aqui, vai botar as vagas. Então, qualquer coisa, fechou as inscrições? Entra em contato com a gente, que a gente vai tentar encaixar as pessoas. O que é importante é todos participarem, né? Ô, Júlio, um detalhe importante. Tem um valor ali, né? E também um leite que vai ser destinado ali às entidades assistenciais, é isso? É, positivo. Assim, a gente pensa muito dos trabalhadores da indústria, então, os trabalhadores que foram participar, a gente vai estar reembolsando esse dinheiro pra eles, pra eles não terem gasto nenhum. E quem puder contribuir com o leite, a gente vai pegar o leite e vai distribuir com as entidades. Que maravilha! Qual que é o site? Como é que faz pra fazer essas inscrições? Ó, tá com dúvida? Entra lá no site do sindicato, lá, dá lá, citytrel.com.br. Lá vai ter a página principal que vai te direcionar até pro site do Camais. Lá você vai fazer suas inscrições, se ainda tiver, né? Porque já tá esgotando. Se ainda tiver, você vai conseguir fazer sua inscrição por lá. Mas uma preocupação que a gente tem, acho que com certeza você que vai correr, de repente é a sua primeira corrida, de repente você vai fazer apenas a caminhada. A gente tá numa lua gigante, a gente tava até comentando, né? Lá no sindicato, realmente vai estar muito quente. Muito quente, muito quente. Mas teremos ali todo um aparato, os profissionais de saúde também, sem falar da água ali, a hidratação, é isso? Sim, a gente já reveu isso aí, porque a gente ia colocar dois postos de água, mas como o calor vai estar intenso, a gente vai colocar mais postos de água, vai colocar água na chegada, água na saída, suco pra pessoal que chegar a beber um suquinho também, bem geladinho, pra manter o corpo 100% hidratado. Que maravilha! Então deixa eu aproveitar e abraçar, né? Agradecer as marcas que estão junto com o City Trail. Então, Eldorado Brasil, Suzano, Silvamo, Bela Capra e Pizzaria, Márcia Carli, Leal Solar, Urbana 3, Clodoaldo Veículos, Ótimos Seguros, Leituga, é aqui quem que é? O que é? O Grupo Gêmeos. O Grupo Gêmeos e também Grupo R100 de Comunicação e Realização, é do City Trail. Você que é? A gente aproveita aqui pra entregar os microfones aqui da TVCHD, pra você, de repente, abraçar, agradecer mais algum parceiro que de repente não foi citado ali. A gente tá com bastante aboiadores também, são pessoas que vão estar lá no evento junto com a gente, distribuindo brindes, pra tornar um evento bem bonito também. E o Grupo R100 também agradecer a vocês, que desde a hora que a gente abraçou a corrida, você estava com a gente também, dando apoio. Lá ontem na reunião, batendo papo, a gente fazia um evento bonito, vai ter bastante propaganda. Espero todos lá. Quem não for correr, quiser ir lá, ir lá no evento, conhecer o evento, ver a nossa estrutura, as portas vão estar abertas pra todos. Que maravilha. Então, obrigado pela presença, bela camisa aqui, ó. Segunda Corrida do Papeleiro, aqui, a promoção do City Trail, o Grupo R100 vai estar cobrindo aqui. E aí, na segunda-feira, você vai acompanhar todas as imagens dessa corrida incrível, todos os detalhes aqui, na tela do TVCHD também, na Rádio Cultura, 106,5. Eu vou ficar com isso aqui, porque é o seguinte, eu já vou entrar no clima. Já vai se preparando. Eu vou entrar no clima aqui, da corrida. Obrigado, Júlio, aquele abraço. Ó, se a gente não correr, a gente pôr uma caminha. Né? Vamos caminhar juntos lá. Vamos lá, né?